Agora um recado de um cidadão brasileiro ao PT, ao Lula e ao Dilma. Vocês se queimaram, foi com o povo brasileiro. Não adianta vocês tomarem qualquer tipo de atitude e de subterfúgio para tentar escapar de toda essa investigação que está tendo. Infelizmente, vocês deram um tiro no próprio pé. E o povo está indignado com vocês. Vocês podem escapar até da justiça, podem escapar do Sérgio Moro, podem escapar de tudo quanto é coisa e tentar sair bonitinho e ileso, sobre toda essa investigação. Mas sobre o resultado das próximas urnas, das próximas eleições, vocês não vão conseguir sair ileso. Eu mesmo votei no Lula, eu votei duas vezes no Lula, votei na Dilma e nunca mais eu vou votar no PT. porque vocês estão com muitas coisas muito mal explicadas, levaram o país a um estado de caos total político e financeiro também. E simplesmente vocês ignoraram o povo, ignoraram os votos que receberam do povo. Agora, vocês vão ter que responder, é nas próximas urnas, nas próximas eleições. Aí, o julgamento do povo, desses vocês não vão escapar. Você, Lula, perdeu a oportunidade de se tornar um grande estadista, de entrar para a história, como um grande homem, um homem que saiu do povo, que velada mais baixa camada, e subiu até o mais alto grau do poder de um país. Chegou a presidente, um homem humilde, que muita gente admirou, que muita gente queria seguir os exemplos, mas, infelizmente, a única coisa que você fez foi decepcionar as pessoas que deram o voto a você. Infelizmente, você fez uma coisa muito errada, e você vai ter a resposta nas próximas eleições. E o PT também. O PT também, como partido, se queimou totalmente com o povo. Você pode fazer tudo quanto é subterfúgio para tentar escapar da justiça, mas você está vendo o resultado nas ruas. E eu tenho certeza que uma hora dessa você está arrependido das atitudes que tomou. Então, eu espero que as pessoas coloquem também o seu recado em vídeo. Vamos fazer esses vídeos se tornar viral na internet, para você aprender a respeitar as pessoas que tanto te admiraram. Ok? Então, vamos ver nas próximas eleições. Um abraço para você. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.